Um caso que assustou a todos na região de Trindade e eu conversando com o delegado agora há pouco aqui, Silvio, ele me disse que inclusive a família está surpresa e muito assustada com isso, porque como nós falamos, essa vítima não tinha nenhum antecedente criminal, ao contrário, um rapaz bom, trabalhador e a polícia desde o momento do crime já começou a ir a campo, trabalhando. O doutor André já está comigo aqui, doutor, muito obrigado por vir, aceitaram o nosso convite, a gente sabe que só estava em diligência com toda a equipe trabalhando, o sapato está sujo, na mata atrás do criminoso aí. Agora é um caso que chama a atenção da polícia também, porque inclusive um rapaz que abriu esse salão há cerca de um ano, era o dono do salão, estava lá atendendo, o criminoso chega, pergunta o valor, não é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite Silvio, boa noite aos telespectadores. Exatamente, esse caso, ele sai um pouco, Fred, da normalidade das ações, das investigações de homicídio. A vítima no caso era o proprietário do salão, responsável, trabalhava ali há um pouco mais de um ano, morou na Europa, onde ele conseguiu recursos para abrir esse salão e começar sua vida aqui no Brasil. É uma pessoa que a família, que todas as informações preliminares não tem antecedente, pessoa trabalhadora, então agora cabe à polícia civil investigar, nossas equipes já estão trabalhando nesse momento, desde o momento da execução, da consumação desse homicídio, para entender a motivação e prender os autores desse delito. Que chegaram em uma motocicleta, ocupada por dois elementos, entraram no salão, perguntaram o valor do corte, esse indivíduo então sai e retorna, na hora que ele retorna, já retorna, efetuando os disparos de arma de fogo. Nós tivemos um local do crime, ao chão ali, contamos seis cástulas, então a princípio foram efetuados seis disparos e agora cabe à polícia técnica nos informar de forma mais detalhada. De toda forma, a polícia civil já está no caso e pretendemos aí em breve apresentar a resposta, já que se trata de um cidadão de bem. Delegado, a gente sabe que há uma perícia ainda, né? A perícia foi feita no local, mas que arma foi utilizada ali? A princípio, nós não violamos o local de crime, preservamos, mas pela nossa experiência, é uma pistola de 380, tudo indica que é uma 380 que foi utilizada. Qual que é a idade dessa vítima, delegado? Ah, ele tem em torno de 28 anos. Menino novo? Novo, novo. Pessoa nova, família surpresa, o pai ficou muito surpreso com isso, porque tinha conversado com o filho cerca de duas horas antes, tudo normal, nenhuma reclamação de ameaça. Então agora é um caso que nos intriga e que exige uma atenção especial, como todo caso de homicídio, e esse específico a resposta tem que ser rápida. Agora, delegado, no momento do crime, ele estava sozinho ou tinham clientes ali, o pessoal viu, mas alguém foi atingido ou só realmente o rapaz, o proprietário do salão? Essa pergunta é importante, Fred. No momento ele estava cortando o cabelo de um cliente, então o delito foi executado na presença dessa pessoa, né, a polícia civil já sabe de quem se trata, sabe também o leque de amizades ali que a vítima possui, e tudo isso já está sendo investigado, já está sendo colhido essas oitivas, para que a gente possa, no calor dos fatos, ter sucesso no resultado dessa prisão. Delegado, pela sua experiência, inicialmente assim, tudo indica ser de fato uma execução, já que não levaram nada. Isso, com certeza, Fred, é uma execução, uma execução fria, o autor com frieza, entrou no estabelecimento, reconheceu o seu alvo, retornou e de uma forma absoluta executou, ou seja, sabia muito bem quem era e sabia muito bem o que estava fazendo. Então, tudo isso a polícia civil leva em conta no momento da investigação. Silvia, o delegado está te ouvindo, se tiver alguma pergunta. Na verdade, assim, eu sei que a polícia trabalha sempre em conjunto com a perícia, óbvio, né, não tem como existir um sem o outro. O celular dele foi recolhido, vai ser minuciado ali, para exatamente saber se tinha alguma conversa, algum e-mail, sei lá, algum motivo de ameaça, porque é o que a gente tem em pensar, né, gente? Sim, Silvia, é o procedimento nosso investigativo, nós temos toda uma metodologia, uma técnica investigativa, e toda ela vai ser cumprida nessa investigação. O estudo dos objetos da vítima, dos seus pertences, sua própria habitação, a sua casa, tudo será verificado, seu veículo, possibilidade aí de relacionamento, tudo vai ser verificado. Nesse caso também, doutor, é mais fácil para a polícia civil conseguir uma quebra de sigilo telefônico também? Com certeza, Silvia, com certeza, por se tratar de uma pessoa aí, tudo indica que é uma pessoa que não era envolvida, com nenhuma facção, uma pessoa trabalhadora, isso facilita muito a investigação.